E boas pessoal daqui é o Nightmare e estamos em mais um vídeo de milícia 2 e pessoal desta vez Vamos ou não, eu vou trazer um vídeo diferente e porquê? Porque haveria algo aqui no milícia que muita gente já me pediu para mostrar e perguntar como é que funciona e para que serve O fantástico tipo táxi ou taxista como quiserem chamar e vocês estão a perguntar tipo se calhar o porquê de ouvir falar o taxista pessoal Porque a verdade é que este é o melhor item do jogo, sim sim é o melhor item do jogo mas antes de começar ou de chegar ao ponto onde eu quero chegar pessoal Vocês podem adquiri-lo aqui na nossa fantástica loja e eu até vos vou mostrar o preço que ele está Vocês podem ver que até é caro eu acho mas é muito útil mesmo O preço do, então é um item exclusivo no milícia que é o taxista, 175 moedas Pessoal, uma coisa, eu quero mesmo que vocês cheguem ao ponto, ao meu ponto digamos assim Para que é que serve realmente o táxi? Porque eu não vou estar a falar de outras coisas pessoal Estão a correr foguetes ali daquele lado, alguém está a lançar fogo de artifício ali Uau, satisquilo De qualquer maneira pessoal, o táxi, pronto Eu quero mesmo que vos mostrar tipo quais são as vantagens do ter Porque há muita gente que pensa que isto não serve para nada, é apenas um item amarelo que vocês têm no inventário Tipo, com este item podes apanhar a boleia para outros mapas Por exemplo pessoal, se quisermos ir para o balde O que é que vocês fazem? Bem, estamos a ir para o balde E há, tens que ir a pé Tens que ir a pé para o balde Bais apenantes E ainda tens que vir aqui ao idoso Dizer olá ao idoso Transportar Mapas E balde Pessoal, olhem bem o tempo que eu perdi para ir para o balde Não, repararam pessoal Repararam o tempo que eu perdi para ir para o balde Repararam mesmo o tempo pessoal Este minuto que eu perdi A fazer esta sequência toda O que é que eu podia fazer num minuto? Ou seja, pensem O que é que eu podia fazer num minuto Sem ser fazer o que eu fiz? Com o táxi Já não ocorre isso Mas pessoal Eu com o táxi É diferente, reparem Olhem a rapidez disto Clicar no táxi Mapas Mais mapas E balde Tipo, já está E pessoal E se esqueci que poupámos o tempo do jubali Porque é verdade Eu estou em cima do jubali Como podem ver Um dia e oito horas Mas e se eu viesse para aqui Sem estar aos horas do jubali? Eu provavelmente poupava cerca do minuto do jubali Pessoal E o minuto do jubali Até se fizermos a conta Vamos ver Vão lá ver Eu até vou me pôr em cima do jubali Trinta e dois Trinta e dois Vamos ver Quanto tempo é que eu demorava Para chegar lá ao meio Quanto tempo é que eu demorava? Hã? Vocês não sabem Mas eu vou cortar e vamos ver E pessoal Como podem ver Já estou aqui no meio Exatamente Demorei um minuto Da entrada do bal Até chegar ao meio Como podem ver E vocês dizem Oh Neite Mero Mas isso é um bocado estúpido Um minuto Um minuto E estou a receber PMs agora Estou a receber PMs pá Eu bloqueei os PMs Hã? Bloquear Bloquear Segredos E a recebes na mesma Ah Isto Isto Malícia Pronto pessoal Mas de qualquer maneira Vocês repararam Eu perdi Um minuto Mas o tempo Porque tem o táxi Não não pessoal O que tem o táxi É instantâneo Vocês Eu agora vou Não não vou nada pessoal Mas eu Uso o táxi E bem diretamente Certo? E só faço Aquele percurso Do minuto Vocês perdem Um minuto No teleportador A dirigirem-se Da cidade comum Até o teleportador E mais Um minuto A fazer o caminho Vocês perdem Dois minutos E eu só perco Um minuto Eu acho que vale a pena Pessoal Eu acho que compensa Gastar 175 moedas Ou então Comprar o táxi Se quiser para 80 barras Algo assim parecido E poupar ali Um minuto ou dois Um minuto ou dois Um minuto ou dois Eu acho que compensa sempre Eu acho E agora sim pessoal Estou aqui na montanha E Para perceberem Eu vim para a montanha Vocês que já estão a ver Pelo time ali de lado Rapidamente até É usar o táxi E tal Montanha Pessoal Mas se vocês quiserem Ir a perto A montanha Reparem onde é que eu estou A verdade é que Estou a transporte Estou assim Andem um bocado E tal Também é um bocado Como é que eu vim parar aqui Não é Mas pessoal Se vocês quiserem Ir pelo teleportador Demoram De caraças A chegar à montanha De caraças Mas é que é mesmo De caraças Pessoal Vocês com o táxi Com o táxi mesmo Além de terem os mapas todos Como vocês podem ver Tem mapas que eu nem conhecia Estes mapas que eu não conhecia É mesmo vantajoso E depois é outra coisa Pessoal Reparem Eu estou a andar de jabali Na montanha Eu sinceramente Acho que não devemos andar Com o jabali na montanha E vocês estão a perguntar Porquê é que não devemos andar Com o jabali na montanha Pessoal Andar com o jabali na montanha Suja-lhe as patas Eu acho que Na montanha Temos que andar a pé Porque andar a pé Na montanha Porque eu tenho botas Sim pessoal Eu tenho botas Porque tenho o traje Eu até vou retirar o traje Pessoal Tenho botas na mesma Agora reparem O jabali pessoal Vocês já pensaram no jabali? Ele fica com frio Depois tem que andar A comprar sapatilhas Para o jabali Mas eu acho que os jabalis Até podiam ter sapatilhas Bem tem aqui alguém A seguir-me Opa Larga-me O curto Cá-nos atrás de mim Pessoal A sério Eu também pensei nisso É que reparem O jabali Não tem nada para proteger do chão Enquanto que o cavalo Se eu não estou em erro Bem desmentar isto aqui Se eu não estiver em erro Eu acho que o cavalo Exatamente Não não tem Fantástico A sério Porquê É lá Porquê que fizeram o cavalo E não puseram umas sapatilhas? Já pensaram nisso pessoal? Eu acho Eu acho que merecia Um bocado de respeito dos animais E porem sapatilhas Nos animais Eu acho É por respeito Eu vou mandar embora E ele desaparece Misteriosamente Boa Desaparece Basicamente Eu não sei para onde é que ele foi Mas desaparece É como o jabali pessoal Ele desaparece Desaparece É nice isto É nice Mas eu acho que deviam fazer umas botas Para o jabali Pensei nisso Eu acho que deviam fazer umas botas E ele não fica assim como muito frio Não fica muito frio Mas continuando pessoal O taxi Por exemplo Vocês querem ir Para a torre do demónio Sabem o caminho que tenho que fazer Para a torre do demónio? Sabem o caminho que tenho que fazer Para a torre do demónio? Vocês sabem o caminho? Pronto Eu faço isto Abro o taxi E vou Para a torre diretamente Não é? Para a torre que não tem Não tem a torre A torre pronto Pessoal Também não pode ter tantas viagens O taxi Também não pode ir Vocês apanham um taxi Aqui em Portugal E não podem ir para a Espanha É parecido É parecido Mas podemos ir diretamente Para o templo Como vocês estão a ver Reparem pessoal Teleportados Diretamente para o templo Quem não tem o taxi Tem que ir para o vale Do vale para o templo Do templo Tem que fazer o percurso todo E chegar à torre Que isso demora tipo Bué mesmo E esse tempo Vocês estão a perder Podiam tipo Fazer uma tosta mista Ou então Ir dar uma mijadela Ir para o lixo Coisas úteis Para fazer em casa Agora não Não Tem que dar alta volta É a minha opinião pessoal E olha E vocês que quiserem Diretamente para o balto Tipo ao spot Das metines de 45 Neste caso Que eu já não as faço Agora ando a fazer outras Digamos assim Tipo Vem logo aqui ter Como podem ver Não tenho que perder muito tempo Ah vou fazer umas metines Eipá Tenho que ir ao teleportador Andar meia hora a pé Que é para não estragar o jabalí Não Usas o taxi Vem logo ter as metines a sombra É diretamente pessoal Eu acho que o taxi Dá mesmo muito jeito Eu sei que há aí Meio mundo aziado Porque eu tenho um taxi E vocês não Mas pessoal não aziem Que só tem que meter E compram um taxi Ou então jogam Metin Drone Tipo O dia todo A noite toda O dia todo A noite toda Fazem uns drops Para o comprar Porque também Eu próprio nem tenho dinheiro Para o comprar Não é Mas também não vendo pessoal Eu acho que é um item Que Acho que não se deve vender o taxi Acho que não Por exemplo Eu quero ir para a cidade agora Eu quero ir para a cidade Quero ir para a cidade E tipo Já me enganei É o problema do taxi É este pessoal O problema do taxi é este É que se entram para a porta Errada Enganam-se Porque é engraçado Mas eu acho que é engraçado Ter o taxi Dá sempre Aquele bril Que tipo Já Mais ninguém Para o teu taxi Mais ninguém Mais ninguém Não é Acho que é tipo isso Agora pessoal Eu aconselho a não dar boleia a ninguém Com o taxi Andar boleia Porque Já é a primeira vez Que eu estaciono o taxi Ali à beira do armazém E vem um gajo É e daí boleia O nightmare e tal E pessoal não Desculpem lá Mas Eu não me dou boleia no taxi Já que ó O de Obaque Noutra vez Pedi-me o taxi emprestado Porque não me emprestei Não me emprestei Porque uma vez E me emprestei o taxi A Laurinda ali Desta loja aqui E ela gastou-me Uma gasolina toda Tive que ir eu Secorrer-la à montanha Tive que ir lá De revoque Buscá-la E ó pessoal É assim Olha Desceram-me como amigo É o que eu digo Eu bloqueio isto Mas pelos vistos Não está a funcionar Mas o que eu estava a dizer Eu deixei o carro Na montanha E tive que ir buscá-la Pessoal É lixado Mas eu vou para onde quiser Isto ó Isto é fantástico Queres ir Campo dos Serpentes Não sei onde é que isto fica Ficá lá no caraco Mas vais logo ter Campo dos Serpentes Quem é que vem para o Campo dos Serpentes Campo dos Serpentes Com Ursos Não é E lobos Mas é Sama-se Campo dos Serpentes Os nomes podem estar errados Vocês nas paraias Autocarra é igual Vocês veem Uma paraia Dungeons Dungeons Afinal tem Torre dos Demónios Como vocês podem ver Eu sou retardado Viram Torre dos Demónios Logo diretamente Diretamente Para a Torre dos Demónios É só falar ali com Com a senhora E entraram logo na torre Ora vocês agora Olha esta Fazer o caminho do Ballad O tempo todo E depois é que chegam cá em cima Não Pessoal É verdade Poupam o vosso animal Já pensaram bem nisso Devem demorar para ir 10 minutos A chegar cá em cima É para ir Mesmo com os spots todos Que usei-os agora para o meu piseu Mas é mesmo assim Comprei um taxista Ou o taxi E poupam muito mais Tempo de Jabali Olha façam as contas Imaginam São daqueles gays retardados Que gostam de me dar um passeio Com a namorada Aqui para o tempo Hã? Tem que vir de Jabali Ou então de cavalo Mas se tiverem um Jabali Ficava pobre Já está quase a cavar o meu Ele tem pai De dois dias e meio Tem um dia e oito horas Mas pronto Mas pronto Bem uma multa de cidade comum Que é isto que vocês já perceberam Quando eu quis chegar Com a parte de Ser taxista é cool Tipo Não Mas pessoal Sinceramente Tenho que admitir aí Que o taxi vale a pena Pessoal Hã? Se acharem que não vale a pena Digam aí nos comentários Que não vale a pena Mas se achares que não vale a pena Ter taxi És retardado Eu também sou Mas és mais que eu És mais que eu Porque eu deixo Porque eu deixo Pronto pessoal Basicamente eu acho que é isto Posso fazer um vídeo diferente Pronto também Uau Mas já Os equipes basicamente É quase tudo a mesma coisa Só que não Claro que não Tem que mudar de equipes Sempre com os mesmos equipes Opa Estou a gravar senhor Estou a gravar pá Não mandem mensagens Boas Um gajo vai falar contigo Para entrar na guild Não o conheço Eu também não Prazer Como é que te chamas Meu nome é Nightmare Pronto é isto basicamente Os pedidos estão bloqueados Está tudo bloqueado Fica já aqui um apelo Porque eu não percebo Está tudo desligado E fechado E dá na mesma Por isso e há As missões do biólogo Eu neste momento Estou na missão das mármores Já entreguei 13 Falta-me 7 Que é estúpido Sinceramente Eu acho que é estúpido Vou fazer um falar com ele É tipo Ah esta mármore Está derretida Eu estou com ela No inventário direita Eu acho que é tipo A passar a mármore De mim para o biólogo Ela derrete Mas pronto pessoal Eu espero que tenham gostado do vídeo Foi mais um vídeo de retardice Mas pronto Estamos aqui à beira dos ursos Já no chete E pronto pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado Daqui foi Nightmare E até o próximo vídeo Não se esqueçam de comprar o táxi Pessoal Isto dá mesmo Ganho de jeito Mas qualquer maneira Não pessoal Não fui Não fui porque Tenho-vos uma coisa Para mostrar ainda Uma coisa Para mostrar Que vocês não sabem Não sabem Pá Vem-te embora Jabali É que eu Eu Faço isto E também faço isto Uau Satisfil Pessoal Chega de brincar Digam aí nos comentários O que acharam E O que acharam do táxi Antes de jeito E grande like aí Não é pessoal Para apoiar E vejo-vos num próximo vídeo De malícia E pronto Aqui foi Nightmare E até um próximo vídeo E fui